E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta pelo canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Brabo demais. Brabo demais, mano. Dudu amassou nesse áudio. Amassou, mano. Dudu rimou muito nesse áudio. O Nibanko foi o último. E mão pra cima. E vou marcar, eu vou morrer. Vai morrer, eu vou matar. Vai morrer, eu vou matar. E vai marcar, eu vou morrer. Vai morrer, eu vou matar. Vai querer o grande, eu quero o grande. Vai querer. Uou, 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 uou. Esse aqui. Aham, 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 aham Sufada, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte, eu bate pé pandeiro Então, mas sabe que eu vou cozinhar Mas pra uma tabaca que hoje ele precisa que for lixar Ou você vai citar de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não vou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas o meu forno é um lugar tá chato Eu te falo num prato, e fando um assorrado Tiro um empalho, é meio a quatro É igual a exigir, exigir, sabão Porque o que eu queria te virar é pior que o que eu Ei, a gente não vai a forma do céu Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu não tenho ferro, mas o meu pior tiro é esse, seu filho Aham, é o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui, um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários Tá na zona de conforto Ei, cara, você não sai dessa MC com pensamento, um pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz Mas você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala pra uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto os otários tão falando pra caralho Eu sou o L, cada um, então espera a minha vez Ei, você não conhece a parada Sabe que eu não puto de linha Todos os movimentos, a qualquer momento Tô matando o rap, eu tô a rainha Eu tô nessa, já matou Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalhei, sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evolui Eu quero ver você me pegar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Eu quero ver Sainte! Whoa, whoa, whoa! Whoa, whoa, whoa! Yeah, yeah, yeah Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É como a nossa mente, é Sinto uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família Minha coroa tá ali, elas vêm pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar, eu não perco pra você E agora até com mãe, não manda decorada de perder na brinda mãe E agora, essa é a metade de alta Porque eu tenho a placa, a mão e o HD, mudou de rota E essas características melhores termos, não pode crer São mais rápido que digo, tudo tem SSD Então, se me importam, é LSD Eu sou Michael Thomas ou K-Fox, mais rápido que você Guru, mas não do amor, em cima do vídeo Eu sou maluco, no pedaço, melhor do que o Louis Smith ou tipo Jayden e agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap é o Icon e do tipo Acon Conno de Minas e Rimas matando esse cara que não traz a bar-prima mas cê ainda tá no primário otário já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco num pedaço mas menino maluquinho Ae, as coisas que pra mim cê são sequela Mas cê vê no CDB com a cabeça na panela Ae, você não é isso, você não é isso Tudo mano, uma coisa tenho que te dizer rapá Você já pode se apresentar, mal satisfação agora cê já pode me atacar Falando do passado que faço e agora cê tá louco, tudo né, isso tudo eu só estudi mais um pouco Panela na cabeça, tô sempre fritando ideias Mas cê sabe que agora eu conto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Ae, sabe que novamente eu acelero Você é tudo negativo, meu coração é mais de zero Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender, eu não espero Tudo do flow negativo, eu rimando te congelo Mas cê sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Ae, você não é isso, você não é isso, você não é isso, você não é isso, você não é isso Só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ser um barro é de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão Você e a mídia, toma no chute, tá tudo certo Mas sabe parceiro nesse beat que eu tô bem Você quer passar visão com a lupa do Cante, cobrei? Ae! 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 É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro Farou que esse é replay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro Já tá com incapaz, desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Recurite, não segui, não segui disso E é por isso que agora não vai tomar dores Você não segue pra CMC, vira blogueiras Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra cá, volta pra cá Volta para o voto que o voto não sonhou Então, volta pra câmera Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não marca mais, então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que eu sou cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro E sabe quem é eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão Você é pacto de gangue Chora pra todo lado igual Bloods e Grips Pois tudo tô dominando, mano Quantos dos beats? Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito com o bicho Então, só volta pra esse beat É o beat, sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje em dia eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida É o beat, sabe? Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida Você lembra do high shit Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira É o beat, agora clama Sabe que agora Dudu vai te botar pra sonhar na clama Eu dominei essa desgrama Depois da derrota você não chora, abdão Me levanta e anda Então, rapaziada, aqui é um vídeo reagindo às batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado pelos 517 mil inscritos 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Imensulo HD Tamo junto, é nóis, falou